Provavelmente essa live não vai demorar muito porque aqui tá ficando um calor insuportável nesse horário Mas bora lá, vamos cantar umas modas É uma música das antigas, essa aqui Acabou, não dá mais certo O nosso amor deixou de ser um jogo aberto Em meu céu, há nuvens negras pelo ar Lágrimas caindo, meu olhar Não dá pra segurar Acabou, feito uma tarde de verão Como quem sabe que a solidão Vem pra ficar Agora eu sei que vou Ficar tão sozinho Sem o teu abraço Sem o teu carinho Estou na pior Agora eu sei que vou Morrer de desejo Com a minha boca longe do seu beijo Estou na pior Acabou, não deu em nada Acabou, não deu em nada Sem você Falta um pedaço do meu coração Falta um caminho, uma direção Falta um caminho, uma direção Sem o teu abraço Sem o teu carinho Estou na pior Agora eu sei que vou Morrer de desejo Morrer de desejo Com a minha boca longe do seu beijo Estou na pior Estou na pior Estou na pior Agora eu sei que vou Morrer de desejo Morrer de desejo Morrer de desejo Com a minha boca longe do seu beijo Estou na pior Estou na pior Estou na pior Tem outra do Vocês estão me ouvindo bem? Espero que o som esteja bom Para todos vocês Meu amigo Thiago K Big Boy Está presente aí Que legal Natalia Marlon Que legal Bem vindos aí Caetano Viola Grande violeiro Caetano precisando fazer alguma coisa junto Caetano toca muita coisa Dos Beatles Muito trabalho Muito bonito Daniel Henrique Parabéns Você é show Obrigado Sabe que Quando eu comecei Principalmente a compor Eu nunca me vi muito Como um cantor Eu me via mais Como um instrumentista Como um instrumentista Que canta Como eu componho Eu acabo cantando As minhas músicas Deixa eu só dar uma ajeitada aqui Então assim Sempre me vi Como um instrumentista Um violeiro Que acabava cantando Mas o meu principal Era o instrumentista Até que o O Sérgio fala A música é feia Mas você canta bem Pois é Você sabe que esse negócio De música bonita Música feia É um negócio que eu tenho Pensado muito Assim Recentemente Sobre Repertório Tem coisas lindas Que as vezes a gente Acha que Não é Vamos dizer assim Isso não é coisa Do primeiro time Mas de repente Vem alguns cantores E gravam E você vê que aquilo Era uma coisa linda Vou dar dois exemplos Aqui Que eu lembro Falando sobre isso Uma coisa Uma música É uma música Eu acho linda Já achava linda Que é a música É o amor Do Zezé de Camargo E quando E tinha aquela coisa Pô A sertaneja E tal E tal E daí Quem gravou Essa música Belíssimamente A Maria Bethânia Gravou de um Um arranjo lindo Daí você pega Alguns cantores Compositores Que de repente Eram chamados De brega Assim Às vezes até Num mal Num sentido Pejorativo E depois Foram regravados Vou dar um exemplo Aquela música Que o Caetano Regravou Aquela 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 E agora Que faço eu Da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos Do abrigo Em que você Se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho A música A música do Roberto Mendes Que depois foi Regravada pelo Caetano Depois regravada Pelo Bruno e Marrone Também de maneira Belíssima Acho que eu vou arriscar Cantar essa música Inteira aqui Que eu gostei da ideia Não vou arriscar não Não vou lembrar Mas eu vou cantar Numa próxima live Tem uma outra música Também que eu cantava muito Música que foi gravada Pelo Christian Ralf Na época Que é assim Como sempre Vocês estão vendo Que eu estou gravando A base Aqui Da viola E depois Quando eu for postar No Youtube No Instagram Vocês vão ver Que eu vou ter colocado Uns solos De viola Pra ficar mais bacana Se vocês quiserem Pedir música Aproveitem Que eu estou com o tablet Aqui Dá pra atender Alguns pedidos E essa canção Que eu estava me referindo Se chama Iolanda Versão aí Do Chico Buarque É Feita pelo Originalmente Do Pablo Milanese Se eu não me engano Bora lá Essa canção É mais que mais Uma canção Quem dera fosse Uma declaração De amor Romanticar Sem procurar A justa forma Do que me vem De forma assim Tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares Nem por isso Se é pra morrer Quero morrer contigo E a solidão Se sente acompanhada Por isso Às vezes Sei que necessito Teu colo Teu colo Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem Que estava certo De que me sentiria Descoberto A minha pele Vai despindo Aos poucos E abres o peito Quando me acumula De amores De amores De amores De amores Eternamente De amores De amores Se alguma vez me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o credo que tu me ensinaste Olho o teu rosto e digo a ventania Yolanda, Yolanda Eternamente, Yolanda 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 Eternamente, Yolanda Yolanda Fazer um trechinho de uma música do Lee Salgado Que eu adoro Que se chama Oito em Quadrão Ô, soldado, se eu errar alguma coisa aqui, você perdoa, hein, mano? Eu vim montado a cavalo Ligeiro como um estalo Meus dedos são puro calo Da viola e violão Vim cumprir minha função Aqui nessa terra alheia Vim com o ferrão da beia Cantando os Oito em Quadrão Ai, 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 ai A viola é cantadeira É bruxa, é feiticeira É pagã, é rezadeira É de Deus e é do cão Quando tá na minha mão Viola é de São Gonçalo Com ele eu não me abau Cantando os Oito em Quadrão Ai, ai, ai Quem tiver olhos que veja Meus versos são a peleja Dessa gente sertaneja Que vive da plantação Fincando a enxada no chão Segue a vida O roceiro Legitimo sertanejo Montando os Oito em Quadrão Ai, ai, ai E, oriá E, la, ai, ai E, oriá A viola é cantadeira É bruxa, é feiticeira É pagã, é rezadeira É de Deus e é do cão Quando tá na minha mão Viola é de São Gonçalo Com ele eu não me abau Cantando os Oito em Quadrão Ai, ai, ai E, ai, 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 ai É, 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 é... Oito enquadrão, hein? Pô, essa música é uma das músicas mais bonitas de viola, assim, do repertório do Luiz Salgado que eu gosto. Lembrar mais uma das antigas, assim, daquelas que eu cantava. E eu aqui, nesta solidão, fecho a janela, tá frio o nosso quarto. E eu aqui, sem o teu abraço, doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto. Louco pra beijar seu beijo, matar a saudade, esse meu desejo. Vê se não demora muito, o coração tá reclamando. Traga logo o seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade cair, vai trovejar, vai cair. Temporal de amor, temporal de amor. Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto. Seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matar a saudade, esse meu desejo. Vê se não demora muito, o coração tá reclamando. Paga logo o seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai trovejar, vai cair. Temporal de amor, temporal de amor. Temporal de amor, temporal de amor. Quem não sabe, eu comecei cantando quando eu tinha uns 13 anos. Tocava violão e nessa época eu só dava chitão e chororó na rádio. Então eu ouvia muito essas coisas. Foi através dessas músicas que eu comecei a cantar. O Diego tá pedindo velhos amigos, eu não sei se eu vou lembrar a letra dela, hein, cara? Mas quando temos internet, temos tudo, né? Deixa eu achar aqui a letra dela. Velhos Amigos é uma das músicas mais emocionantes, assim, né? Falando sobre amizade. E também o Bons Amigos, que é a música que eu gravei recentemente pro meu amigo Rodrigo Zanck. Já tá no Spotify, então depois vocês procurem lá. Bons Amigos. Só procurar o Wilson Teixeira lá no Spotify. Pra escutar. Vou fazer um trechinho aqui do Velhos Amigos. Do Paulo Simões. Velhos Amigos. Quando se encontram, trocam notícias e recordações. Bebem cerveja no bar de costume e canto em voz rouca antigas canções. Os velhos amigos quase nunca se perdem, se guardam pra certas ocasiões. Velhos amigos, velhos amigos só rejuvenescem, lembrando loucuras de outros verões. E brindam alegres seus vivos e mortos e acabam a noite com novas canções. Os seus corações conhecem o perigo, mas fazem de conta que o tempo não ronda mais. Os seus corações conhecem o perigo, mas fazem de conta que o medo não ronda mais. Os seus corações conhecem o perigo, mas fazem de conta que o tempo não ronda mais. Os seus corações conhecem o perigo, mas fazem de conta que o tempo não ronda mais. Pra todos vocês, meus amigos, amigos de perto, amigos de longe. A Elisa tá pedindo aqui tocar uma do Gen Giovanni. Acho que eu lembro, hein? Alguma deles. É que essas músicas mais antigas eu lembro as bem antigas, né? Tinha uma do Gen Giovanni que eu adorava, que é essa aqui, ó. Achando a letra fica mais fácil. Gente, lembrando, se você aí que quer aprender a tocar viola, que já toca um pouquinho, mas quer melhorar a sua técnica aí, deixa aí o link do curso violassemfronteiras.com.br E pra você que tá assistindo esse vídeo, vou deixar um cupom de desconto WT2020 WT2020 E você vai ter um descontar, se é só depois entrar lá no violassemfronteiras.com.br Beleza? Vamos ver aqui Tocar umas harmonias diferentes Clube da Esquina Clube da Esquina Eu cantava alguma coisa, deixa eu lembrar aqui, ó Tem uma que eu cantava Cantava assim, né? Cantava na varanda aqui E vou tentar achar aqui Aproveitar que pediu ele pra tocar uma harmonia diferente Vou tocar uma do Clube da Esquina Na verdade uma do Beto Guedes Que se chama Amor de Índio A primeira pessoa que cantou essa música na viola foi o meu amigo Voltinho Me mostrou, ficou linda Vamos cantar ela Um, dois, três, um, dois, três A primeira pessoa que se chama Amor de Índio Tudo que move é sagrado E remove as montanhas com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama der, todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estilo me derreter Pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser todo O destino que você quiser No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com o meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu E eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Seu filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Valeu, todos vocês! Pois é, voltando a falar do curso, né? É um curso que eu estou gravando Mostrando exatamente como eu faço Porque eu acredito no seguinte Não precisa ser um gênio técnico de estúdio Nem um gênio da edição Nem um gênio de conhecer todas as técnicas para fazer Mas se você souber o básico Que é você gravar com uma boa luz Você conseguir fazer vários takes para depois juntar Você consegue ter um resultado super bom Eu falo por mim porque os meus vídeos são todos produzidos por mim mesmo Eu que gravo, eu que produzo, eu que edito Então é bem possível Com material barato Você também não precisa ter uma câmera De valores astronômicos Então vale muito a pena Bom, fazer essa ideira, gente Foi um grande prazer cantar para vocês Valeu Rodrigo, obrigado Fazer um rock na viola, né? Aproveitar aqui Tem um monte de roqueira aí O Luke Conhece Iron Maiden De trás pra frente, né Luke? Com relação ao áudio Eu uso um microfone super simples Eu uso um audio técnica AT2020 Ele é um ótimo microfone Porque Ele Ele é direcional Então isso me ajuda muito A não pegar muito o ruído E você pega o passarinho Aqui na varanda Mas eu acho que isso até fica bacana no vídeo Deixa eu lembrar de uma música aqui Do Iron Maiden Do Iron Maiden Fazer uma levadinha diferente aqui Da que eu gravei Do Iron Maiden Do Iron Maiden Do Iron Maiden Do Iron Maiden I cross the seven seas I'm traveling on Far and wide But now it seems I'm just a stranger to myself And all the things that sometimes do It isn't me but someone else I close my eyes And think of home Another city goes by In the night And funny how it is You'll never miss, do it's gone away And my heart is lying there A little bit through my dying day And so understand Don't waste your time Always searching for those wasted ease Face up When you can't find the words to say It's hard to make it through another day And it makes me wanna cry And throw my hands up to the sky So understand Don't waste your time Always searching for those wasted ease Face up Make you stand And realize You're living And you're golden years And you're golden years So understand I don't want to try And she is like For those wasted years Face up Make you stand And realize You're living in the golden years You're living in the golden years What do you think? Sim, sim, não é? Sim, sim, sim.